Nós temos mostrado aqui que a maior parte dos refugiados ucranianos são mulheres e crianças, mas alguns homens, por mais que nós também acompanhamos aqui a aplicação da lei marcial, onde homens de 18 a 60 anos não podem deixar o país, alguns conseguiram escapar dessa guerra. A guerra na Ucrânia já forçou 2 milhões e meio de civis a virarem refugiados. Em Sirete, na Romênia, milhares de ucranianos chegam todos os dias. A maioria das pessoas são mulheres e crianças. Mas não são todos atravessando a fronteira. Homens de 18 a 60 anos estão obrigados a ficar na Ucrânia. A exceção são os pais de 3 crianças ou mais. Uma dessas pessoas é Alexander Karpenko. Ele, sua mulher e 4 filhas fugiram da cidade de Dnipro um dia antes de começarem os bombardeios russos. Minhas filhas perguntavam por que não podiam sair para passear, porque tinham que apagar todas as luzes às 8 da noite. Para Karpenko, a guerra é especialmente dolorosa. Apesar de Vladimir Putin afirmar que a operação é para proteger os russos na Ucrânia, não foi isso que aconteceu com ele. Me machuca demais. Eu sou metade russo. A minha mãe é russa e meu pai é ucraniano. Eu tenho parentes e amigos na Rússia. Esse conflito me machuca demais. Também há muito ódio contra os russos nesse momento. Isso me machuca demais também. Não são só pais que conseguiram fugir do conflito. Viktor Karchenko tem 18 anos, mas conseguiu autorização para deixar a Ucrânia por um problema de saúde. Ele conseguiu escapar junto com a sua família de Kharkiv, uma das mais afetadas pelos ataques russos. A sua casa chegou a ser alvo de um bombardeio. Eu estava lendo um livro na cozinha quando minhas janelas ficaram vermelhas e eu ouvi um som. Eu não sei como descrever, foi muito alto. Viktor sonhava em ser veterinário antes da guerra. Agora, ele espera ter um lugar quente para dormir e comida para sua família e cão. Eu não sei como descrever, foi muito bom.